Parece um sonho Descobri o amor Através de um gesto seu Basta o som no olhar Para acreditar Que eu não ouvirei um adeus Você me ensinou A letra da canção Que me faz tão feliz E aquece meu coração Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Tenura e amor Como eu nunca vi igual O céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor Meu amor É muito mais Do que eu Pude imaginar Agradeço a Deus Um bom poder Te amar Se uma lágrima Se uma lágrima Cair do meu olhar Não é meu mal É meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e ternura Ternura e amor Meu amor Meu amor É muito mais Do que eu Pude imaginar Agradeço a Deus O poder te amar Se uma lágrima Se uma lágrima Cair do meu olhar Não leve a mal Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Meu amor Meu amor É muito mais Do que eu Pude imaginar Agradeço a Deus 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 Se inscreva. Se inscreva. Bateu por ti, foi tão lindo, o que senti, você foi tudo pra mim. Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer. Não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. E então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais... O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dores. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar, o tempo não pode apagar. Nosso amor, eu irei contigo para onde vou. Para onde vou. Mas muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu. O que Deus uniu. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar. Nosso amor, eu irei contigo para onde vou. Mas muitas águas não poderão afogar. Mas muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar. Nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dores. Se há flores na estrada, há respinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Desde o dia que eu tive Meu coração bateu por ti Foi tão lindo o que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender Que esse amor é pra valer Não me importa o que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei foi Deus que deu você pra mim Então por que